E aí minha tropa, começando mais um videozão, insanamente insano, começando o calendário semanal na sua tela Bom rapaziada, começando o calendário, amanhã dia 22 vai tá chegando essa roupa de graça aí ó É só fazer login se eu não me engano, essa jaqueta de graça Vai tá chegando também esse evento de recarga, trazendo essa skin de granada E vai tá chegando torre de tokens, trazendo a nova skin evolutiva rapaziada, nova skin evolutiva Dia 23 vai tá chegando login de natal, que vai tá tendo um emote de natal aí de graça, só entrar e coletar Dia 23 também vai tá chegando loja misteriosa chegando no jogo Loja misteriosa, é isso aí rapaziada Dia 24, domingão, vai tá chegando Escolha Royale, trazendo essa katana, skin de katana, insanamente insano Dia 25 rapaziada, vai tá chegando essa bandana de graça Vai tá chegando desconto maluco, trazendo uns itens de desconto E vai tá chegando token royale, trazendo a barbinha rapaziada Comenta aí também se você tem a barbinha ou se você vai tentar pegar a barbinha aí nos comentários Fechou? Dia 26 vai tá chegando na loja, essa skin aqui rapaziada, vai tá chegando na loja do jogo E acabando o calendário semanal, dia 27 vai tá chegando Escolha Royale, trazendo essa skin de AWM E no mesmo dia vai tá chegando eventos de recarga, trazendo essa maquiagem aí Que eu achei mais ou menos E é isso pessoal, esse é o calendário semanal Comenta aqui se você gostou Deixa o gostei, me segue, compartilha Até o próximo vídeo, valeu é nóis e fui!